Olá meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Gente, eu prometi pra vocês que eu ia fazer um bolo pra o meu aniversário e eu tô fazendo esse bolo e quero trazer aqui a receita pra vocês Claro que vocês vão ver, esse bolo não vai ser no dia do meu aniversário porque hoje é dia 17 de agosto, o dia em que eu nasci mas não tem como eu postar ele hoje, então eu vou aí preparar fazer a edição bonitinho e durante essa semana eu trago pra vocês essa receita, tá bom? Então vamos comigo fazer esse bolo mousse de maracujá eu escolhi, eu esperei uma ocasião bem especial pra fazer esse bolo e é hoje que é o dia do meu aniversário, tá bom? Sem perder tempo, sem conversa, bora fazer o nosso... Sem perder tempo, chega de conversa, bora fazer o nosso bolo mousse de maracujá pro meu aniversário Bom gente, nós estamos aqui com os ingredientes pra fazer o nosso bolo mousse de maracujá, tá? Vou começar batendo o açúcar com cinco ovos e depois a gente vai na sequência colocando os outros ingredientes, tá? Eu tenho aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo a minha xícara é medida de 200 ml, tá bom? Eu tenho aqui também meia xícara de óleo sempre na mesma xícara que eu medi uma e meia de açúcar meia xícara de leite uma colher de fermento em pó então agora a gente vai começar a bater os ovos com o açúcar Vamos bater uns dez minutinhos aqui o ovo com o açúcar Reparem, olha só o que aconteceu o óleo vazou ali, tá? Agora vamos colocar a nossa meia xícara de óleo um pouquinho de extrato ou essência de baunilha Gente, agora antes de colocar os outros ingredientes eu vou dar uma mexida, tá? Pra que o meu extrato de baunilha misture bem aqui no meu ovo com açúcar e depois eu vou começar a colocar os outros ingredientes Bom, gente, eu tenho aqui a farinha de trigo já peneirada, tá? duas xícaras e meia a minha xícara, já falei antes, é de 200 ml e agora a gente vai ir ai meu Deus, essa vasilha aqui é pequena eu sempre faço esse erro sempre no final vejo que é muito pequena então nós vamos agora misturar manualmente tá? com um fuê melhor ainda ou uma espátula vamos aí colocando a nossa farinha de trigo agora eu vou colocar a meia xícara de leite em temperatura ambiente vou mexer até que essa massa fique bem lisinha que não tenha mais nenhum gruminho de farinha então agora é só mexer ela bem e por último a gente vai estar colocando o fermento agora, gente, por último é só colocar o fermento em pó químico pra bolos e mexer bem delicadamente vocês sabem que depois que o fermento entra na massa tem que mexer delicadamente até que incorpore bem esse fermento e depois vamos levar o nosso bolo pra assar agora, gente, é só levar pra forma untada eu coloquei... eu passei o desmoldante mas vocês podem também passar a manteiga e a farinha pra untar vocês vão deixar uns 40 ou 45 minutos e depois fazerem... façam o teste do palito porque se sair limpo o seu bolo já está assado bom, gente, agora eu vou começar a cortar aqui os meus maracujás, tá? vocês devem estar achando estranho, né? olha a cor desse maracujá aqui na Itália se chama fruta da paixão passe um fruto, se chama mas é maracujá, tá? vamos cortar olha, até dentro ele é bem diferente, né? mas ele é maracujá mesmo, tá? tem o gostinho, já experimentei, então olha, gente, a quantidade de polpa de maracujá que tem não dá muita polpa, não aquele dali é bem pequenininho, tá? agora eu vou fazer aqui o suco se vocês não tiverem a polpa vocês podem também usar o suco de garrafinha comprado pronto, tá? mas eu gosto de fazer com a fruta bom, gente, olha eu vou usar um pouco desse suco aqui pra mim poder fazer o mousse, tá? e vou também molhar o bolo com um pouquinho desse suco aqui pra dar um gostinho a mais de maracujá, tá bom? bom, gente, pra fazer a mousse de maracujá que eu vou usar pra rechear o meu bolo, tá? eu tenho aqui o maracujá tá, o suco concentrado uma lata de leite condensado uma caixinha ou uma lata de creme de leite e eu tenho aqui um pacotinho de gelatina em pó, sem sabor eu vou diluir, tá? com seis colheres de água vou levar ao micro-ondas na temperatura baixa pra poder ajudar a diluir ou então vocês podem também fazer em banho-maria, tá? olha, gente, eu dissolvi ela aliás, dissolvi não eu esquentei ela um pouquinho no micro-ondas, tá? olha, não ficou nem uma bolinha, tá, gente? o importante é que não fique aqueles gruminhos na gelatina vocês têm que deixar um pouquinho no micro-ondas ou em banho-maria até que ele fique assim, tá? sem nenhuma bolinha pra não ficar depois aqueles pedacinhos da gelatina, tá? agora vamos bater eu tirei um pouquinho do suco porque eu vou molhar o meu bolo com esse suco então eu vou colocar aqui uma parte, tá? que seria um copo de suco concentrado a lata de leite condensado o creme de leite e a gelatina dissolvida a gelatina em pó, sem sabor, tá? agora, gente, é só bater aqui, tá? os ingredientes da mousse olha, gente, eu coloquei aqui uma película, tá? na minha forma que eu fiz o bolo porque eu vou rechear ele aqui dentro vou deixar ele gelar bem depois vou virar então eu coloquei a película por dentro assim pra mim colocar o bolo aqui dentro, tá, gente? então eu não tenho acetato quem tem é muito mais fácil então eu passo com esse filme plástico, né? que é a película nem lavei a forma, não reparem porque eu coloquei aqui por fora esse plástico então depois eu lavo de uma vez, tá? vamos então montar agora o nosso bolo pra poder fazer o bolo mousse de maracujá ah, eu também fiz aqui um suco de maracujá, tá? fiz um copo pra poder tá molhando aqui o meu bolo e aí Gente, eu tive que ajeitar um pouquinho aqui no meio porque na hora de tirar ele quebrou a parte de cima, tá? Então eu fiz aqui uma gambiarra, tá bom? Pra poder cobrir que aqui no meio ele tinha ficado com um buraco. Agora vamos colocar a última parte de mousse. Bom, gente, eu tive que fazer isso aqui porque o meu bolo ele quebrou. Eu queria cortar em três partes, mas infelizmente teve uma parte que não deu muito certo. E agora eu tô aqui tentando fazer uma gambiarra, tá? Mas quando ele esfriar, que ele ficar durinho, com certeza não vai ter problema. Vai dar tudo certo. Agora nós vamos levar pra gelar. Bastante tempo, tá? O máximo que vocês puderem deixar ele gelar. Podem deixar aí umas seis horas ou de um dia pro outro. E aí depois a gente vai finalizar com chantilly, tá? Então essa parte aqui tá pronta e agora vai pra geladinha. Tá bom, gente. Pra eu poder finalizar meu bolo, eu vou fazer aqui uma cobertura de chantilly, tá? Eu tenho aqui o creme de leite fresco pra fazer o chantilly, que eu deixei ele bem gelado, tá? Eu coloquei ele na geladeira desde ontem e mais meia hora no freezer pra ele ficar bem gelado, tá? Vou colocar um pouquinho de leite condensado, porque eu tô fazendo uma quantidade pequena, tá? É pra poder cobrir aquele bolo, ele é pequenininho. Então eu não vou colocar muitos ingredientes, porque eu vou fazer só um pouquinho de chantilly. E aqui eu tenho o leite em pó, que no caso seria o ninho, né? Chantilly, então o leite em ninho. Vou colocar três colheres de leite em pó e agora eu vou bater pra ele ganhar uma consistência pra cobertura do meu bolo. Bom, gente, eu fiz aqui um pouco de chantilly pra cobrir meu bolo, tá? É bem pouquinho, porque eu tinha pouco chantilly. Eu tenho aí já a receita do chantilly, que eu fiz um pan de ló com recheio de chantilly. Então vocês podem estar olhando aí no vídeo mais detalhado, porque hoje, pra não ficar um vídeo muito longo, vamos lá então cobrir agora o bolo. Bom, gente, eu deixei o meu bolo desde ontem na geladeira pra ele ficar bem geladinho, porque esse bolo aqui, ele é um bolo mousse de maracujá. Então o ideal é que ele esteja bem frio, tá? Agora nós vamos desenformar e cobrir com o chantilly. Bom, gente, agora nós vamos cobrir com o chantilly, tá? É muito pouco, não tinha muito chantilly, mas vocês podem estar fazendo aí uma quantidade maior e usar até um bico pra vocês decorarem. Umas pitangas também vai ficar bem legal, tá? Mas aqui eu só vou poder cobrir, porque o meu chantilly era pouco. Bom, gente, eu alisei bem aqui com esse meu chantilly, tá? Vocês podem até usar o bico pitanga e fazerem algumas decorações. Eu tive que deixar ele assim bem simples e agora eu vou colocar aquele restinho de maracujá que eu reservei pra fazer uma caldinha e jogar por cima pra finalizar o meu bolo mousse de maracujá. Agora eu vou fazer um cremezinho pra colocar em cima, tá? Eu tenho aqui aquela polpa de maracujá que eu deixei separada, tá? Vou colocar aqui dentro de uma vasilha. Aí eu vou estar colocando duas colheres de sopa de açúcar. Duas colheres rasa pra não ficar doce demais também, tá? Eu vou fazer um cremezinho. Vou colocar um pouquinho só de maisena, bem pouquinho, pra ele dar uma consistência. Aí eu vou estar colocando aqui um pouquinho só de maisena, tá, gente? A ideia não é virar um mingau, não. É só pra dar um pouquinho só de consistência. Agora eu vou dissolver a maisena, vou levar pro fogo pra ele dar uma consistência um pouquinho mais grossinha. Ficou assim, tá? Com mais consistência, mas ficou cremoso, não ficou muito duro. Eu vou esperar esfriar porque eu não posso jogar em cima do meu bolo quente por causa do chantilly, senão vai derreter o chantilly todo. Então eu vou esperar esfriar e depois eu vou colocar em cima do bolo. Olha, gente, o bolo tá aqui gelando pra ficar bem geladinho pra gente comer. E tem também, ó... Não vou sair mais daqui do freezer não, Pedro. Vou ficar aqui. Isabela! Valeu, meus amores e amoras! Tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui. Pedro, aparece? Olá, pessoal, eu sou Pedro e bem-vindos a esse novo vídeo! Happy birthday to you Happy birthday to you So guys, I hope you liked the video Leave a like, do visualizations And we'll see you in the next video Tchau!